Fala, povo delígeo aqui, quem fala é o Rankine, seja bem-vindo a mais um episódio de Borderlands 2 Eu estou aqui com a Gaij Pausa Eu estou aqui com a Gaij E hoje a gente vai pelo menos matar o Badmall, beleza? Morrão, morrão Vocês perceberam que eu estou uns levels, né? A mais porque eu farmei um pouquinho Eu dropei essa belezinha E eu dropei essa belezinha Não, essa daqui vocês já tinham visto Mas eu dropei essa belezinha aqui Que ela é a Deletus É a Bichos Deletus Ah, não deletou, peraí Ah, eu errei o tiro Ah, merda Bom, enfim Em bicho que tem armadura, ela não deleta os tanto assim, né? Mas eu gosto desses tipos de Choriga Será que eu acerto? Acerto Acerto Vamos lá, Death Trap Eu errei Ah, eu falei que era Bichos Deletus E o cara ficou preso Eu me fundi Ah, esqueci de pular o Diagolo Ai, mano, essa arma é muito boa Vai tomar no cu E como é que vocês estão? Eu estou bem, cara Eu estou muito bem A tosse está melhorando Muito obrigado a vocês que desejam melhoras aí para mim nos comentários A vocês, eu digo uma pessoa Ah Como? Ok Obrigado, Death Trap Você é um anjo Ah Para economizar tempo Para spawnar um carro de bandido Né Eu vou dar um save Kitzão da Da quebrada Então, mas obrigado aí Para quem tem Desejado melhoras para mim, né Muitíssimo obrigado Eu estou melhorando devagar Mas estou Cada vez torcendo menos E... Isso aí, obrigado Para quem está assistindo também Essa série incrível Desse jogo Maravilhoso E hoje eu vi uma atrocidade, gente Meu Deus do céu Storytime Com o Rankino Então, mano Eu Fui No barzinho Aqui em cima na rua Que tem um barzinho E Nesse barzinho Tem alguns Né Algumas lendas Né Nesse barzinho Uma dessas lendas Eu vi hoje Que eu achei que era mentira O cara come Tudo Com pão Aí você fala Rankino Como assim? O cara come tudo com pão Então Então Ele almoça No barzinho Ele almoça no barzinho Mas antes dele Ir almoçar no bar Ele compra um saco Com uns 15 pães Caralho, eu fui atropelado Eita porra Running around In the speed of sound Got places to go Got to follow My rainbow Tá, chega de carona Obrigado Ok E ele vai com um saco De pão Pra comer Ah Vou atropelar de novo Não meus stacks Ok E Ele pediu Né Eu tava sentado ali Conversando Com um conhecido E eu vi Que ele chegou Com um saco marrom Né Sentou Pediu um prato De comida Né Que hoje É estrogonofe Chegou o prato De comida dele Com estrogonofe Ele Não pediu O O garfo e faca Que veio pra ele comer Ele botou O saco de pão Na mesa Do lado dele Com o garfo Ele pegou A comida E com a faca Ele cortou O pão E botou O arroz O estrogonofe E a batata palha Dentro do pão Com o E começou a comer O pão Ele fez uns Quatro sanduíches Com aquele prato Lá De arroz Estrogonofe E pão E depois que ele fez Os quatro sanduíches Né Ele comeu Terminou Ele pegou um pão Arrancou metade do pão Passou no prato Né Pra tirar o molhinho Comeu E pediu Né Um pote de sorvete Aí tipo Eu e meu amigo A gente tava Amigo não Conhecido Não chega a ser meu amigo Ele é um Brother A gente tava Tão Assustado Que tipo Caralho mano Esse cara come tudo com pão Que louco A gente tava Maravilhado Né mano E Ele pediu um potinho de sorvete Aqueles potinhos pequenininhos Saca Que tem sei lá Uns 200ml de sorvete Não é 200ml Acho que tem uns Mais do que isso E Eu não tô zoando Ele abriu o pão Botou o sorvete No pão E comeu o pão Com sorvete Um sanduíche de sorvete Cara Sabe de uma coisa Eu fiquei com vontade De comer o bosta Do sanduíche de sorvete Mano Porque o cara tava Se divertindo tanto Comendo Tipo Ele matou metade Do saco de arroz Tá ligado Saco de arroz Não Ele matou metade Do saco de pão Comendo Pão com Arroz Estrogonofe Batata com palha E pão com sorvete Mas meu irmão Ele tava Tão feliz Comendo aquilo Tipo Cada mordida Que ele dava Fazia Hum Mano Era muito esquisito E Cara Eu fiquei com vontade De comer O pão com sorvete Pão com estrogonofe Não Porque Tipo Deve ter gosto De estrogonofe Mais pão Mas Pão com sorvete E eu fiquei com vontade E aí Eu fiquei com uma dúvida Vocês já comeram Uns pão Absurdo Desse Porque uma vez Que eu vi Que um amigo meu Fez E que ficou bom E que até imitaram ele Foi que num churrasco Um amigo meu Pegou Abriu o pão E botou A maionese Porque no churrasco Tinha maionese Maionese com batata E tal E não Maionese 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 com Aquela com batata Maionese E Outras paradas E O pessoal Viu ele fazendo isso E começou a imitar Porque ficou bom Tá ligado E hoje em dia Uma pessoa Que eu conheço Ainda come Maionese com pão Graças a esse amigo meu Entendeu Então eu quero saber Se pão com sorvete Fica gostoso Alguém já comece Essa birosca Porque eu tô sem sorvete Pra testar E sem dinheiro Pra comprar sorvete Senão eu comprava Uma bosta Num sorvete E testava Mas tem que ser Aquele sorvete cremoso Senão fica Se for aquele sorvete Aguado De fruta Fica zoado Tá ligado Imagina Pão com água Pão com suco Enfim Essa foi a história Do espírito heróico Que eu encontrei Hoje no No barzinho Trocando ideia Com um conhecido Cara E tem outros Espíritos heróicos Nesse barzinho Tipo o cara que O cara que sabe O menu Do lugar Ele vai lá Todo dia Ele sabe o menu Mas mesmo assim Ele pergunta O que que tem Hoje Ele pergunta O que que tem hoje Aí a pessoa Fala tudo Fato é curioso Depois que você Mata o Badmaw A primeira vez Quando você sai Ele aparece Sem você precisar Dar reload no jogo E E E E O O O que que eu ia falar Assim O cara Que sabe Ele sabe o menu Mas ele pergunta O que que tem hoje Aí você fala Pra ele O que que tem Você No caso Que eu já trabalhei Nesse barzinho Então Esse cara aí Eu tenho mais Experiência Com esse Então você fala Pra ele O que que tem No menu E ele pede Ele pede Sempre Sempre Bolinho de bacalhau Uma coxinha Um kibe Uma cerveja Sem álcool E sem gelo Você vai no E tipo Ele pede a cerveja Sem Gelo Mano No bar Não tem Cerveja Sem gelo Caralho Pelo menos Nesse Não tem Entendeu O estoque todo Tá na geladeira Então Chega o filho da puta E pede a cerveja Sem gelo E ele quer Que a cerveja Seja entregue Sem gelo Cara É o completo Pesco-tapa E ele sabe Ele sabe Que lá A cerveja Não tem Sem gelo E ele pede Sem gelo Acho que Pra zoar Quem tá Não sei mano Acho que ele tem um Acho que ele é só esquisito Tá ligado Ele reclama Quando você traz A cerveja gelada Pra ele falar Que não tinha Sem gelo Ele reclama Ele fala Que nunca mais Vai voltar E no dia Seguinte Ele tá lá De novo Então Eu não sei Qualquer Qualquer A brisa Desse velho Mas Ele tá sempre lá Fazer o que Bom Vamos salvar O Rolando Agora que eu terminei As minhas histórias Sem perna e cabeça Porque puta que pariu Mano Cidade pequena E barzinho Você só vai encontrar História Esquisita Você não vai encontrar Você não vai encontrar Muita 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 Vamos usar o Gameplay Né moçada E agora a gente tem que salvar o Roland Aqui é muito bom Porque Tem bicho Para a buceta E se eu não estivesse no nível Da horinha Já Aqui seria um bom lugar Para farmar XP Eu vou trocar Adeletos Por essa daqui Olá Nossa Shot horrível Vamos matar uns bichinhos Para ganhar uma XP Que shot E ganha horrível Vem Vem pra cá Vem 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 pra cá Seus Porra Isso Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aê Obrigado Eu hein Que dificuldade Nossa Meus olhos Ripe Usuários de olhos Deixa eu botar Adeletos De novo Mano Que na moral Essa arma É um Sim Sancho Pau Eu não sei O que tem aqui Eu esqueço Eu nem sei nem Se tem coisa ali Ai Meus cachorro Estão em Berserker Porque Cidade de praia Feriado Prolongado Então Tanto de gente Que tem na cidade Quadruplicou Dá nem pra ir no mercado Mas é a vida Morar em cidade de praia Assim Ai meu Deus Vem 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 trocar uma ideia Com a Adeletos Aqui Vem trocar uma ideia Com a Adeletos Aqui Seu Filha da puta Consigo uma arma De ácido Não Eu vou precisar De ácido Agora Conversa Com a Adeletos Aqui Seu Filha da puta Filha da puta Eeeh A acuracia É overrated De ácido Peguei uma arma De ácido Preciso equipá-la Adeus Lascou Olá Arma de ácido Puta Ela é uma bosta Nossa A arma é horrível Então Olá Lascou De volta Cadê a Lascou Aqui Lascou Mano Eu tô passando Fome De arma de ácido Ok Hyperion Ah Hyperion Quer rolando Aqui Você joga uma aqui Você joga outra ali Você joga uma lá embaixo E esquece Só toma cuidado Com esses Cornos Que vem com bomba Correndo pra cima de você E o Death Trap Não é pra ajudar Vamos lá Death Trap Mas caralho Pão com sorvete Mano Tô com isso na cabeça Até agora Velho Opa Mais uma granadinha Aí I Obrigado Death Trap Tá precisando É muito louco Death Trap Levando dano Ele fica Parate Death Trap Cara Deletos é muito bom Velho Vai tomar no Cão Dinheiro Dinheiro Troca ideia com a Deletos Aqui Filha da puta Eu não consigo ver nada Adeus Corre não Valeu Valeu Death Trap Você é um anjinho Da morte Eu preciso assistir outro filme do Zé do Cachão Minhas referências Minhas referências do Inferno Inferno Você vai para o inferno Estava acabando E cara O filme do Zé do Cachão É muito ruim Mas é muito bom Meia noite Levaria sua alma Nossa Esse filme é muito bom O Zé do Cachão Ele está no bar Ele é o dono daquela cidade Na moral E todo mundo tem medo Do Zé do Cachão E ele chega Sobretudo Numa cidade caipira Ele é o médico da cidade Óbvio E Ele trata todo mundo Mal pra caralho Mal pra caralho Aí um careca Chega lá e fala Não podemos Deixar o O Zé do Cachão Tratar todo mundo assim Alguém precisa se levantar E dar conta dele Aí o cara falou Não Temos medo do Zé do Cachão Aí O cara falou Quero saber Vou eu Eu vou enfrentá-lo Mano O careca levanta O careca Dá um Fala assim Ei Zé Você Não pode fazer Essas coisas Do mal Mano O Zé do Cachão Fica puto Cara Ele tira Um chicote De dentro Do sobretudo Deixa o careca De joelho E começa A dar chicotada Na cara dele Mano Os filmes do Zé do Cachão São muito foda E toda vez E toda vez Que ele fala Inferno Ele manda um Inferno É muito maneiro É ruim demais Então se vocês Querem dar risada De um filme Tosqueira Cara Se fizer do Cachão Meia noite Levarei sua alma Que é bom Mano É tão ruim Que é bom Vai vir um bichão Daqui Cadê Mas o filme É pesado Tá Já vou avisando Não é um Não é tão Engraçado assim Tipo Tem partes Que é até Desconfortável Tá ligado Tipo Eu só não vou falar Aqui pra esse vídeo Não ser deletado Do YouTube Mas tem uns bagulho Tem uns bagulho Bem pesado E aí Mad Mike Adeus Mad Mike Olha Uma Zuka-chan A primeira Zuka-chan Vou trocar Pela Lascou Não Minha Lascou Deixa eu jogar Fora alguma merda Aqui Ah véi Porra de skin Mano Tem todas as skins Nessa bosta Pronto Deixa minha Lascou Aqui Então tipo Tem uns bagulho Bem pesado Tá ligado Ah Dá até de hora Mano Pelo menos Carrega rápido Socorro Vamos testar O Launcher novo Skibidi-bapum-barap Ai ai Nossa A deletose É muito boa Vai ser Ah Meu Deus Que que tem de bom Aqui pra eu Agora a gente A gente tem que salvar O Rolândio Mano O Rolândio É berez Pena que vai pular A cutscene dele Por causa desse mod Aqui Mas se eu pudesse Mas se eu pudesse Não pular Essa cutscene Eu não pulava Uh E Tô abrindo aqui Na esperança de sair um loot Midget Aqui eu preciso de death trap Obrigado Death trap Você é um anjinho Da morra Tira Inferno Desculpa 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 Hello Ok Eu prefiro Elemental Tudo bem Que Torg Explosivo Dá mais Vano Mas Prefiro A de raio Deletos 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 Mano Eu adoro essa shot Pra quem não sabe Essa shot É essa daqui Toda shot Que for Desse jeito É braba Da Jacó E A melhor Dessa daqui Que tem Se chama Quad Que ela tem Quatro Ela tem Quatro canos E ela atira Quatro vezes Com um clique Então é a Deletos Vezes Quatro Goodbye Chamou cara De noob Então Pra abrir Isso daqui Tem que fazer Um parkour E o parkour Vezinho É Deixa eu ver Se ainda lembra Esse parkour Aqui Ah Você sobe Aqui Ah Você vai pra cá Você vai pra cá Oi Vai pra lá Vai pra cá Rodando Oi Vem pra lá Vai pra cá Ok Só lixo Só lixo Ok Você vem pra cá Pula aqui Corre aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui E abre todas as celas Parabéns Parabéns Você E tem um Símbolo do Valt Aqui Se você quiser o Ativement Então Você abriu Todas as celas Viva Uh Outro launcher Da Torg Né Eu precisava De uma arma De ácido Mas isso daqui Vai dar conta Uncave Herald Agora Vai vir um Roland Aqui Deixa eu abrir Essas paradas Pegar isso aqui Pegar isso aqui Chamar o moço Uau Agora vamos ver sobre o que vai sair Deu Deu Hunter Você tem que parar essa coisa Não Ah 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 Aí vai vir um Exploder aqui E vai abrir A porta Pra mim Convenientemente Se esse Exploder Ah Ok Se esse Ainda bem que tem Essa porta aqui Pra abrir Porque o Exploder Não abriu A entrada Aqui Preguiçoso Olha Tem a privada Caralho A cela A cela do Roland Tem escrito You Die Ok É agora Que vai começar A aparecer Os Loaders Né São Peno saco Esses inimigos Robô Veio E arma de ácido É melhor Contra eles Porque ácido Mata Tá roubou É tipo Os elementos Do pokémon Tá ligado Tipo Gelo Bate Em Planta Tudo Bate Em Planta Sai de mim Me erra Corno Então a gente vai terminando o vídeo por aqui Obrigado pra todo mundo que assistiu E na semana que vem tem mais Eu vou salvar o Rolandio Que foi capturado pelas mãos Pelas garras da Hyperion Onde você está, soldado? Olha lá Eu tenho que passar tudo isso daqui Pra salvar o filho da mãe Para salvar o filho da mãe Para salvar o filho da mãe É isso aí, povo Até mais Até próxima semana Um abraço pra todo mundo Pra quem for da família